É Doge Sonho com ela, parece um desengano Tudo que eu faço, ela entra nos meus planos Ah, meu amigo, já não sei o que fazer Não sei porquê, mas acho que vou morrer Mulher bandida Vê se me esquece, vai atrás de um novo amor Que a dor mais forte é o desprezo que eu te dou Teu coração é uma pura traição Sua ternura O seu amor pra mim morreu, não quero mais Tô indo embora, aquela deusa, aquele tchau Vê se me esquece, porque eu já te esqueci Sonho com ela, parece um desengano Tudo que eu faço, ela entra nos meus planos Ah, meu amigo, já não sei o que fazer Não sei porquê, mas acho que vou morrer Mulher bandida Vê se me esquece, vai atrás de um novo amor Que a dor mais forte é o desprezo que eu te dou Teu coração é uma pura traição Sua ternura O seu amor pra mim morreu, não quero mais Tô indo embora, aquela deusa, aquele tchau Vê se me esquece, porque eu já te esqueci Mulher bandida Mulher bandida Vê se me esquece, vai atrás de um novo amor Que a dor mais forte é o desprezo que eu te dou Teu coração é uma pura traição Sua ternura O seu amor pra mim morreu, não quero mais Tô indo embora, aquela deusa, aquele tchau Vê se me esquece, porque eu já te esqueci Eu já te esqueci, porque eu já te esqueci